Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? McDogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mc, alimentos completos para cães e gatos. Música O Facebook comemorou nesta quinta-feira, dia 27, uma nova façanha. Ao atingir a marca de 1 bilhão de usuários acessando a maior rede social do mundo em um único dia. Segundo Zuckerberg, esta foi a primeira vez que 1 bilhão de pessoas usaram o Facebook em um único dia. Quando nós discutimos nossas finanças, usamos números médios. Mas isso aqui é diferente, isso é apenas o começo da conexão entre o mundo inteiro, completou Zuckerberg. Durante a atualização do mês passado, a empresa anunciou que o número de usuários ativos cresceu 13% do ano passado para cá, atingindo a marca do 1,49 bilhão. O número de usuários ativos em celulares e tablets cresceu para 1,31 bilhão. Música Música Música